Nós temos o... Kartito! E bem-vindos a mais um Kartito. A pior... o pior jogo que a gente já jogou. Nossa, que ideia errada. Qual foi o pior jogo que a gente jogou aqui? Com exceção Sonic Adventure que você ficou pistola. Ai... Caralho, só consigo pensar nele. Só nele? A gente já jogou um jogo ruim, mas uns jogos ruins que eram engraçados. Esse aqui nem ao menos engraçado. É. Na verdade, é um puta joguinho. É igual aos outros. O problema é a quantidade rodada que a gente colocou. É verdade. Aí já tá... Forçando a amizade. É tipo tá... É começo de namoro e depois você tá casado há 50 anos. Você tá enjoado já. É tipo transar depois de 5 vezes. Nossa. Não dá mais. Acabou que tá cansado. Acabou que tá pegando fogo. 5 vezes. Na segunda já não aguento. O cara tá contando muita vantagem. Ah... Acho que o pior que eu joguei foi o Ship Raiders. Com a sua ex? É. Ah, mas é um puta jogo legal. Talvez não pra... Ah... Até que foda você chegou. Ah... Não... Esse é o Manny. A gente... Chega no momento. Eu e o Ronaldo na época a gente ficava comentando. Falando... Ah, esse jogo é legal. Todo mundo comenta dele. Vamos jogar ele. Vamos. Chegou uma hora que ficou desgraçado. No comecinho é gostosinho. Você pega as ovelhinhas. Vai levando os negocinhos. Leva o cachorrinho e tudo mais aqui e ali. Mas depois... Puta vida. Aí a gente foi ver quem faz gameplay dele. É golpe atrás de golpe. Ninguém fala das fases mais avançadas. Ah... Ninguém mostra as fases mais avançadas. Porque as fases mais avançadas é um cu. Pode crer. Ficou muito chato. Aí nos comentários mesmo. Tinha uma gente falou. Nossa, nunca cheguei nessa parte. Nossa, nunca cheguei nessa parte. O que eu tenho que fazer? Ai, eu morri. O que aconteceu? Ai, eu morri também. Eu só não morrer, eu acho. Não é corrido. Aí... Porra do meu microfone tá caindo. Mano, minha cabeça doía de pensar em puzzle e continuar falando merda. Entendi, entendi. Não dava mais. Vocês zeraram? Não. O Ronaldo queria zerar. Eu votei pra não. Aí paramos de jogar. A gente... É que tipo... Depois de pegar todas as ovelhas na Terra, a gente vai pra Marte. Hum... Caralho. Aí a gente brincou na primeira fase de Marte e falou. Não. Não ganhou também. Não dá. É mais difícil que na Terra. Foda-se. Aí a gente desistiu e não zeramos verdadeiramente, saca? Pode crer. Mas não é justo. Então pelo amor de Deus. Jogo de puzzle, sem saber, não dá. Vocês zeraram até a parte... A vida é assim. Você acha que viver até 80 anos é zerar a vida? É, 70 já tá bom. Às vezes não. Se você morreu com 40, já fez metade já. Se você lutou em uma guerra, pelo menos, matou alguém... Já plantou uma árvore e fez escrever um livro? Já é, galera. Falou tudo. Que bosta. E quando você vai igualar? Ou ele roubou de todo mundo? Esse jogo é doido. Todo mundo ficou zerado de moeda? Todo mundo ficou zerado. A gente foi do sucesso pro facraço em dois minutos. FRACRAÇO. 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 É uma facada. Então tipo, vá merda. Esse é o problema dos Mario Party mais recente. Tipo... Ah, esse mini game chato. Nossa, é um lixo. Vou ter que jogar olhando pra... As coisas que fode a gente é muito aleatório. Nos antigos, a gente tinha mais controle do que fudir o que, saca? Você escolhia quem você ia foder. Você escolhia quem você ia foder. Não é um namoro às escuras, sabe? Ai, droga. Você escolhe. É um bar com luz. Opa, errei. Uau, que profundo. É, não é um bar às escuras, um encontro às escuras, sabe? Um encontro às claras. Droga, droga. Pelo amor de Deus, mano. É um mini game lesado. Pra caramba. Pra jogar com a avó. Nem a avó tem saco pra esse jogo. Nem a avó tem saco. Nem a avó tem saco pra essa porra. Põe Raul Gil. Põe Raul Gil na TV lá pra assistir. Eu gosto do Raul Gil. Ai, cu de ampola. Eu erro toda hora porque eu não conheço o controle. Eu que conheço tô morrendo porque eu tô fudido. Ai, droga. O meu foi quase, ó. Mais uma perninha. Parece que é um nome só. Pit Toad. Pit Toad. Pit Toad. Pit Toad. Eu tô falidaço nesse jogo. Eu já não ligo. Mas... Eu já ganhei muito tempo. Eu só quero comprovar que aparece ali. Parabéns, Matheus. Você ganhou. É, então. Que que é isso? Ah, é aquele pra você escolher o... A Camela ainda fica usando o item pra fazer o jogo ficar mais comprido. Eu não usei nenhum, ó. Tô com três itens. Eu não usei nada pra ir mais rápido. Não, eu gosto de ser um vencedor com maestria. Boa. Apesar de eu estar de saco cheio. Tem que mostrar o que sou capaz. Não, não tem como chegar mais em você. Não. Não. Se eu tivesse controle das minhas ações, eu poderia te roubar, mas não tenho. Que eu te roubo quando eu tenho oportunidade. Se eu tivesse controle das minhas ações, essa é a beija da minha boca hoje. Preciso beber umas duas cervejas agora, Júlio. Ih, vamos nessa. Oh, coisa gostosa. Coisa gostosa. O Alquim é sempre bom. Pit Go. Qual rodada que tá? Nossa, velho. Penúltimo. Esse é o último episódio. Então acelera. Não, nós vamos matar nessa merda desse episódio. Quantos minutos tem esse aqui ainda? É, quatro é? Vai ser o último, porque o outro não vai render o episódio inteiro. Não. Os dois últimos episódios dessa série são os melhores, o melhor pedaço de entretenimento que eu fiz no YouTube inteiro, na minha vida de entretenimento. Você tá de saco cheio. Usa esse aqui, ó. Usa, você vai pra uma coisa. Eu não posso. Still in effect. Triple... Ah, tá. Posso acionar a próxima, então, beleza. Eu não quero nada. Eu não posso perder dinheiro. Ninguém pode perder dinheiro. Ninguém pode. Deixa eu só ver aqui. Oh, meu Deus. Tá. Em cima eu vou no ver... Vou ter que cair no verde, então. Eles vão passar merda dando me matar. Qual é essa? Eita. Ah, só misturou tudo, só. Ajuda muito, seu merda. Vem de outro planeta pra cá pra fazer bosta, só. Parece os letra dos sinais que vêm pra cá e não sabia que o planeta Terra é 70% de água. É, que é o principal... É, a fraquência deles é água e os cara vêm pra cá. É. Sabia que a alface tem 95% de água? 95? Ou seja, ele é 5% a ponto de se tornar uma sopa. Burra. Legal, né? Que doido. O que que pode acontecer? Porque ele tá com tanta moeda. Porque ele jogou minigame e ganhou muito. Ah, tá. Ai, parabéns. Uau. Pau no teu cu, filho da puta. Parabéns. Que saco, mano. Uau, legal. Take on me. É pra andar e pular. Eu já não ligo mais, eu não tô vivendo, eu estou apenas resistindo nesse vídeo. É. Tô igual um trabalhador de uma firma muito chata. Pois é. Só tô apertando o botão e vendo o bagulho acontecer e... Tempos modernos no cu... E quando o chefe fala, você tá fazendo errado, eu falo, ah, é? Tempos modernos no cu, Charlie Sharple. Charlie... Nossa, véio. O Cartito é meio que um... Tempos modernos, né? Fica na posição de vídeo. Já vai na... A gente tem uma... Um modelo automático de fazer vídeo aqui. É. Logo, logo vai ter um algoritmo que faz tudo pra gente. Não, daqui a pouco a gente vai pegar a inteligência artificial pra fazer... É... Nem precisa. É um bot que vai ficar falando. É só ficar o... Você falando... Ih, no próximo episódio. E eu... Pinto. Hahahaha. Que é isso que eu sou. Humor fraco. Humor bobo. Aí... E imitaria. Seria legal. Aperta aí. Tá no último menu. Agora vai. Vamos logo. Acaba esse inferno na minha vida. Hahahaha. Foda-se. Cara, já não tá sabendo nem raciocinar. Já nem sei mais. No episódio do Toy Story, do negócio da Pixar, eu tava meio cansado mentalmente. Já? Ah, nossa. São três horas da manhã. Já não estou suportando mais. Você podia perguntar qual é a cor do boné do Mario, eu ia falar Zazu. Zazu? Zazu. Que é o passarinho do... Ele é roubado. É... Até a Peach tá ganhando de mim. Sério? É. Eu tô perdendo até pra ela. Nossa. O cara... Isso que dá fica vinte turnos só apertando o A. O cara entregou o jogo. Ah, você tá dando migué. Não tô. Eu acho que não tô dando. Você tá dando migué porque... Eu vou usar esse aqui. Eu sou gênio. Se eu tenho, pelo menos dá pra dar uma... Uma upada aqui no finalzinho da partida. É, ganha. Ele só chama, né? É isso. Ganha da Peach pelo menos. Nossa, nem da Peach você vai ganhar. Você não tem moeda. Eu vou ficar com a menos, né? Preciso ganhar um minigame. E se tiver, a estrela aí. Puta, é mesmo? Ah, tem. Legal, parabéns. Preconceito com o cogumelo aqui. Só que eu sou a minoria. Todo mundo é pessoinha. Eu sou o único bicho nojento e o pessoal fala... Nojento onde? Eu beijava muito a boca do Toad. Nossa. Last of Us aqui. Oi, bebê. Você quer me amar? Me ama, então? Me ama. É, a passeia é Peach. Peach. Por causa de uns três contos. Se a gente ficar chamando a Peach de Peach, uma hora o YouTube vai desmantizar a gente porque tá achando que a gente tá falando bitch. Agora você falou um negócio que é a dureza. Como se isso fosse o menor dos problemas aqui. Eu só quero te saciar uma dúvida aqui ao vivo. Quando você faz live streams? Live streams? Você tem uma webcam? Tenho. Ah, tá. Por quê? Tem como usar a sua câmera Canon? Não, né? Não, porque a bateria dela não vai aguentar. Mas pode? Daria. Uau. Dá sim. Só que é um puta trampo. Você tem que pegar a câmera, colocar no PC com USB. É baixar o mini que faz ela virar uma câmera virtual. Nossa, velho. Já não quero mais. É, aí... Ô caralho. Nossa. Você tem uma super webcam? Tenho uma super webcam. Uau. Paguei... Acho que... Quatrocentos e pouco. Pura. Um pouco mais. Pura. Eu lembro que eu peguei todo o dinheiro do Padrim em um mês e comprei a webcam. E comprou uma. Ah, legal. E tem gente ganhando de graça. Shhh. Acusou o Gorp. Eu acho que uso mais Gorp, hein. Não me deixe em pistola. Caralho. Ela é em HD? Em HD. Ela tem qualidade melhor que minha Canon. Você tem noção. Porra. Aí sim. Eu só não uso ela pra gravar porque o PC... Ela sobreaquece e quando tá gravando ela fica travando. Eu usei ela numa caixa postal. Entendi. No começo ficou lindo. No final ficou engasgando. Pode curar. Tá bom. Vamos logo. Me dá a porra do meu prêmio. Muitos youtubers usam. É, é verdade. Acabou, né? Tinha reparado. Eu ganhei o Manny. Oxe. A Pit ganhou de mim mesmo. Nossa, eu pensei que ela tinha ganho o jogo. Eu achei que ia ficar... Não, é... É quem fez mais coisa durante o jogo. Uau. Eu corri mais. Eu tô na frente da Pit de novo. Tem esses prêmiozinhos. Agora quem comprou mais coisa. Ih, não comprei bosta nenhuma. Não fui eu. Fui só cortando as coisas. Pfff. Pfff. Empatou os três aqui. O Wario tá... É, eu tô em terceiro. O Wario tá em segundo. Você tá em primeiro. Ai, quem será que ganhou... Tem nem mistério. Mais um Mario Party nesse canal. Você trapaceou. Ai, ai. Quem será? Estou rolando as unhas. Eu quero sete palmas, Wilson. Vamos comigo? No três. Um, dois... Desculpa. Desculpa. Um, dois, três. Eu não tô contando. Sete. Pronto. Eu mereci essas sete palmas. Felicidades, hein? Ah, eu sou muito foda. Alô, garotas. Esse é o cara que você quer beijar na boca na balada. Eu. Olha o que eu ganho. É, então. Mais um. Saí com o bigodão cheirando xereca. Me dei bem. Obrigado, pessoal. Vocês que assistiram até aqui, vocês são heróis. Porque, nossa, velho. Se fosse uma live stream isso, a gente não teria ninguém assistindo. Nossa, o Superchat, eles iam tá tirando dinheiro da gente. Pra poder tá assistindo. Tchau. Vou nessa. Eu não ligo pra ter ganhado 1.045 pontos. Uh. Enfia no c...